MASBÁ A mágica está no ar no MASBÁ Esse aí é o Henrique Sommer Ele tem intrigado muita gente com algumas mágicas O papel que se transforma em peixes dentro do copo Como assim? O baralho que vira dinheiro Ó Então a gente convidou ele E será que vamos desvendar alguns truques? Hum, não sei não Queria muito ser mágico, mas eu nunca consegui fazer nenhuma maldita mágica Então sempre que eu sei que vai ter um cara que manja eu fico mais nervoso Porque cara, tu realizou um sonho meu de infância Como é que tu começou a ser mágico Henrique, meu querido? Comecei através da minha avó Minha avó me deu um livrinho Minha avó Ela fazia mágica? Não, ela fez a minha mãe Esse livro era um livro mágico E ali eu comecei com 9 anos de idade O livro ensinava ou fazia mágica? O livro ele fazia mágica E também ensinava a mágica Que tinha que fazer com ele Como é que era essa primeira mágica da história do zonista? Era transformações Tu transformava as páginas em branco Era um livro todo em branco Tu mostrava Depois se transformava num livro preto e branco Com os desenhos, né? E depois coloria É muito legal Música Música Tu já usou a tua mágica pra fazer alguma coisa? Sei lá, pegar alguém, fazer nota de 2 virar de 100? Ah, essa eu faço bastante, né? É, tá vendo? Claro, dá pra fazer nas festas aí Eu trabalho bastante com dinheiro Quer que eu faça uma coisa com dinheiro pra te ver aqui? O cara sempre é útil o dinheiro nessa história Pode ser então De repente aqui uma nota de dinheiro de 10 reais Gosta de dinheiro, né? Gosto de dinheiro Tô precisando pra pagar o bar do SBT Dá uma olhada Tá Pronto Parece que aqui a gente tem aqui um... Cadê? Cadê a nota que tava aqui, cara? Sério? Baralho de cartas Eu vim fazer uma mágica com baralho, na verdade Ah, mas a nota subiu Não, vamos deixar aqui o baralho Entendi A caixinha Ahn... Você conhece as cartas? Sim Eu vou avisar, galera, já que é o seguinte, cara Eu tô olhando com toda a atenção do mundo Se ele fizer alguma besteira ou tentar nos enganar Eu vou avisar Na cara dura também Olha só, aqui a gente tem aqui Todas as cartas, né? 52 cartas todas diferenciadas Tu vai escolher uma carta qualquer aqui A gente vai tentar Tu vai colocar o teu dedo em cima da carta O que você quiser Você é? Você é? Bota o dedo aí Pode botar Essa aqui Não, menos essa Menos essa Brincadeira Começou Pode pegar mesmo, qualquer uma Aqui Aqui, aqui Essa ou essa? Essa aí Vira ela aí, vamos ver qual é Não importa qual é a carta Porque, na verdade, eu não vou adivinhar ela Tu vai autografar essa carta aqui Nossa, mas que honra Vamos lá, então Bota seu nome aí Segura aqui Bem grande Ó, uma carta normal Botei meu nome A gente vai dobrar essa carta Vamos dobrar uma pontinha Vai estragar baralho, cara Não tem problema Pra facilitar na hora de Rasgar a carta Vai rasgar a carta Posso não? Pode A carta é tu? Claro, né? Não rasgando dinheiro, tá bom Eu vou rasgar E tu segura pra mim aqui com a sua mão Bem firme assim Olha só Por que tá rasgando a carta? Show E tu vai finalizar O rasgo Pode rasgar? Claro, claro Pode finalizar o rasgo Aí, segura bem firme aqui assim agora a carta Tá E presta bem atenção assim Olha só Câmera tá pegando bem aqui Deixa eu ver Tá dando, tá duro? É Tá comendo a carta, mano Tá comendo a carta Eu não quero essa carta mais, cara Todo mundo tem um melhor amigo que é o cachorro, né? O mágico é o coelho e o baralho Peixe também Eu tenho peixe É Mais de estimação em geral, né? Pomba Então, vários animais aí que a gente consegue ter como nossos amigos aí, né? O que vai acontecer agora de novo? Olha, vou tentar fazer uma... Tem um celular aí? Celular Parei do telefone Pouco de medo Porque ele começa agora a entrar um pouquinho mais na minha atividade É Não vai dar minhas fotos, né? Não, não Tranquilo Não, não, tá, beleza Os nudes não Também não Abre ali, pode liberar Eu vou usar aqui, ó Uma... E-Sharp Tá na moda na Europa Como é que é o nome? E-Sharp Eu conheço como paninha de pescoço É Um aparelho celular aí que tá o seu Pode liberar aí ele Tá liberado? Tá liberado? Bota no aplicativo do seu banco Não, tô brincando Ai, começou a ficar feia coisa, cara Tá limpar o seu celular Tá precisando Dá uma olhada, olha só Parece que é uma... Limpeza... Pronto, olha só, interna, né? Do seu aparelho telefônico aí Tá passando pelo meio da minha... Se tu quebrou a minha tela, meu parceiro, vai rolar uma briga fei... Ufa... Tá tudo ok Agora ele fica mais rápido Isso que é interessante O sistema aí do Android Ah não, o teu é iOS Fica bem bom Ele tá bem mais limpo agora, né? Inclusive por dentro, cara Ainda tô meio receoso com o meu celular, cara Se deram algum problema aqui Mas pra você errar, querido Tem o gran finale Claro, claro Vamos fazer o seguinte Te concentra, primeiramente Ai, vou participar da mágica Claro, claro O apresentador sempre participa Que é... Fecha os olhos Tá Perfeito, tá concentrado Agora tu vai contar bem devagar até 5 Pode contar Um Dois Três Quatro Cinco Cadê todo mundo? Pode ser Ei Ei